DETE OUTRA VEZ Ama, ama, tu tem que amar, é o meu emprego, que sustenta nós dois e o pai lá no sul É isso que tu tem que amar, o meu emprego E o senhor tu já disse, não é? O senhor matou ele, e eu fui cúmplice dessa monstruosidade Assassino, assassino Eu não matei Felipe, pelo amor de Deus, eu não matei Ele era meu filiado, filho do meu melhor amigo Eu sei que foi o senhor, eu sei que foi Eu fui abusado por um funcionário da minha escola, mas eu tenho que agir Ah é? Pois eu também Tua louca! Felipe tava no peso, por que que o Gregório tiraria o Felipe do GP Brasil? O grande prêmio Brasil, um prêmio tão importante assim, por que? Eu não vou admitir que você continue me caluniando dessa maneira Era só você ter me vendido esse maldito aras antes Não precisava ter matado ninguém, assassino Sai fora daqui, Arthur! Sai fora daqui! Sai agora! Tempos que eu não sinto uma alegria tão grande Que bom, que bom, Renata Pelo menos eu posso te fazer feliz Sempre disse que o teu marido não era de nada Mas nunca mais, nunca mais você vai abrir sua boca no jenta pra falar de mim e do meu marido A sua machez acabou junto com o seu emprego Não me provoca, Renata Não me provoca Vai fazer o que? Vai me agarrar? Vai? Eu saio daqui, eu vou direto pra delegacia Aí, seu bosta A sua machez vai acabar com você dentro de uma cela de cadeia Aqui, vagabunda! Vagabunda! Vai embora daqui! Você foi pra cama com o Bernardo? Ele é o pai dessa aberração aí? Aberração não Não, Bernardo! Não, não! Pelo amor de Deus! Ai! Eu te lato, seu desgraçado! Socorro! O que eu tô daqui? Com quem foi? Com quem foi? Mas é mentida Eu não tenho que desmentir nada O Dinho que me procurou Ele me contou o que essa depravada, essa doente fez Isso! O que eu tô se fraque? Você está aqui? Eu não sei se você é isso! Caramba, hein, seu Gregório Caramba Se é isso, talvez a Luciene e o Edu tenham razão, né? Você pode ter matado o Felipe com medo de perder a droga desse Aras Nunca mais! É o pedido de ser sustentável Então você tá chamando ele de cafetão agora, é isso, Priscila? Não, porque eu não sou mulher da vida Não sou eu que me vendo Quer dizer que eu me vendo pra você Quem é que paga as contas aqui? O que que tá acontecendo aqui? Paulão tá querendo sair do nosso grupo E... Descobriu o meu romance Então... Deu cabo da negra Cala sua, porra! Senta! Senta! Paulão, 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 deixa! O especialista em mentira aqui é você Você deve saber se ele tá mentindo ou não Agora sai daqui! Você foi pra cama com a Clarice? Aquela vagabunda me traiu com você, seu sapato? Respeito com a Clarice! Se ela te traiu, foi por culpa tua, Gregório! Mas tem o que não presta nesse país O que que presta pra você, Priscila? Os neonazistas? Muito orgulho De todo carinho Você era um menino saudável Estava com seu pai ao seu lado Nunca estive, nunca Estive com meu pai ao meu lado Você me abandonou Você me deixou pra trás Por causa daquele aleijado Daquele maldito aleijado Do seu filho Me bateu Eu quero você preso Sua casa? Não Essa aqui é minha casa também, Mussolini Muito antes de você nascer Vocês tiveram um filho bastardo Não se atreva a me julgar dessa maneira Muito menos a agredir o Arthur Por causa disso